Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Fuligno e vamos para mais um vídeo deste canal. Seguindo aqui com o Biru Biru, um cara saliente, safadinho, anda sempre assim, procurando as menininhas, vai achando que ele está de bobs. Enquanto isso, a gente dá um pau aqui nos outros. Vocês, por enquanto, estão me vendo dentro da Cengolia, mas o vídeo não tem nada a ver com a Cengolia. Só entrei mesmo porque, depois de semanas, alguém que poderia bater um PVP entrou, então eu estou me aproveitando disso para dar um respawn nele, para ver se ele fica com raiva e começa a jogar de verdade. Mas, por favor, não façam isso, crianças. Isso é extremamente arrogante, presunçoso e maldade também, então não façam isso. Mas o vídeo de hoje vai ser a gente upando a asa finalmente, graças ao bom Senhor Jesus Cristo e também ao Tyrlock, que nos vendeu as asas etéreas, então por isso a gente vai estar upando hoje a nossa asa. Vamos ver se aqui o queridinho, não, acho que ele desistiu. Traumatizei o pequeno garoto. Mas vamos lá então, enquanto o pequeno garoto não volta, a gente vai trocando uma ideia. Bom, gente, é muito simples. A gente está, vocês podem ver que no canal acabou saindo uma sequência maior de vídeos do Lero Lero, porque realmente eu estava esperando eu pegar a asa do Birubiru para, assim, trazer um conteúdo um pouco diferente, um pouco mais animado, vocês vendo aquele bom e velho up de asas, ok? Então, perante isso, eu já juntei uma quantidade considerável aqui, baseado nos dias que eu já peguei por causa dos cartãozinhos. Estou com 413k de cash, ok? Consegui também fazer uma graninha, graças a Deus, porque a gente estava com 49D e para upar a fada fica um pouco difícil, né? Então, tá. Então, agora a gente está com 324D, agora a gente só está com os planos mesmo de upar a fada. Então, eu estou aqui evoluindo ela ainda. Está um custo do cão upar esta bosta, nível 51, a gente precisa usar ela pelo menos de level 60 para a gente começar a upar para a próxima fada. Mas eu já vou dizendo para vocês não ficarem tão esperançosos, tão felizes com o possível up de asa, porque vai ser uma bosta. Depois que as asas foram nerfadas, as asas atualmente não dão tantos status, mas não tem problema. A próxima asa, ela é linda, tá ligado? É linda, é uma fada negra, voluposa. Olha o tamanho desse popô, você é louco, você pode até se divertir e quem sabe mais tarde render uma homenagem para ela. Se você não entendeu, você é novo ainda. Bom, vamos lá então. Primeiro, antes de eu sair aqui, eu poderia esperar aqui os 9 minutos e a gente ficasse trocando ideia aqui por 9 minutos, mas eu tenho certeza que o pessoal do Discord não iria gostar disso e ia ficar chateado por eu estar falando por tanto tempo. É, pelo jeito o menininho aqui desistiu da vida que ele não vai mais renascer, mas não tem problema. Vamos lá fazer o nosso tão esperado up de asa, porque eu não sei para vocês, mas para mim eu estava angustiado, meu irmão. O coração chegar estava batendo devagar. Mas, vamos lá então. Vamos abrir e pegar aqui as recompensas, não é muita coisa, mas recompensa com gostinho de respawn é muito melhor. Bom, vamos lá então. Eu já separei aqui no inventário as asas divinas que a gente vai usar. Então, vamos ver se a gente consegue pegar até a última ou então chegar o mais próximo disso possível. Deixa eu aqui, temos uma aba, quase duas abas cheias. Vamos ver se a gente vai ser o suficiente. Então, para isso, a gente vai pedir aquele nosso velho e querido dedo de Deus, dedo de Deus, dedo de Deus. Vou botar aqui para um décimo de segundo, vamos ver se está colocado na formação certa. Enquanto isso, vocês vão olhando ali, só um pouquinho para o lado, aqui. Vocês vão vendo ela se transformar aos poucos. Vamos ver se agora está certinho? Agora está certinho. Dedo de Deus na tela e vamos trocar ideia, ok? Os meus planos, vocês já mais ou menos entenderam o que eu vou fazer. Eu vou seguir aqui com a vida de Birubiro, tá? E também com a vida de Lero Lero. Ainda não confirmei esse nome, então não se empolguem. Então, a gente vai estar seguindo lá. Obviamente que aqui vai terminar mais cedo do que o Lero Lero. Até porque o Lero Lero é free, entendeu? Então, é uma coisa que acaba sendo demorada mesmo. Mas o Lero Lero está indo bem. Vai por mim, ele está indo bem. Ele está feliz, cara. Porra. Ele já comeu três pets. Tem noção do que é isso, rapaz? Ele é um comilão, rapaz. Vai achando que ele está de bobeira. Ele não está de bobeira. Ele é um cara comilão de verdade, ok? Bom, e o que a gente está voltando aqui para o Birubiro? A gente tem muita coisa para fazer. Já me deram várias ideias. Grava isso, grava aquilo. Fiquem tranquilos que ao seu tempo o vídeo vai sair. Porque às vezes o inscrito vai e comenta. Ah, Gabriel, faz vídeo disso. Mas às vezes o vídeo já está gravado. Só que ainda não saiu, ok? Ele ainda não saiu. Olha o rapazinho pulando ali, jogando macumbinha. Hum, safadinho. Então, o que acontece? Então, a gente vai estar gravando aos poucos, tá? E outra coisa muito especial. Lembrando que a gente está quase chegando a 400 inscritos. De repente, depois que esse vídeo sair, a gente já vai ter pego os 400 inscritos. Mas, se isso não tiver acontecido até lá, se inscreva. 400 inscritos. Sorteio de 1000D. Isso mesmo, 1000D. Imagina quanta tchutchuca você vai pegar com 1000D. Então, se inscreve no canal, ajuda o canal. E lembrando que há uma surpresa muito legal. Assim que a gente chegar a 500 inscritos, vai ter um sorteio que vocês não estão esperando o que é. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve para estar sempre participando dos sorteios. Ok? Um já ganhou 500D. Quem será que vai ganhar os outros 1000D? Ok? Bom, estamos chegando aqui. Entramos já na asa colorida divina. Vocês estão vendo que são asas magníficas que deixam o nosso bonequinho todo como? Hum, vou pegar uma enginha hoje, hein, rapaz. Essa asa aqui vai levar a meninada. Meninada ficou um bagulho muito estranho, tá ligado? Um bagulho meio pedófilo. Crianças, se vocês veem um tio velho chegando perto de vocês, corram. Pode ser um pedófilo, entendeu? Fiquem com cuidado aí. Ou então pode ser apenas um testemunho de Jeová querendo te recrutar para Deus. Então, mas mesmo assim, fiquem cautelosos. Bom, chegamos aqui. Não conseguimos chegar na que a gente queria. Mas sim, pegamos asas coloridas divinas. Que por acaso é uma asa que eu acho espetacular. Acho que todo viado tinha que ter uma. Agora eu não posso mais falar isso porque eu sou homofóbico. Desculpa. Vamos aqui equipá-la. Vamos ver como que a gente ficou. Agora a gente está parecendo um grande carro alegórico. Mas está bonito. E assim que eu conseguir um pouco mais de asa divina, e a gente volta aqui gravando mais um pouco de up de asas, ok? Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até aqui. Gostaria de agradecer a todos os meus amigos que estão neste momento no Discord. Então, um grande abraço para o Bruno Jusso, Chiclete, Lewis, Medieval e Chino, ok? Um grande beijo para vocês. Muito obrigado por participarem desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.